E aí galera, aqui é o seu Felipe Brasil Game e olha o que que voltou hoje de novo véi Olha isso mano, mais um episódio de que classe vai ser depois de muito tempo Por quê? Porque é só agora que comentário lá no vídeo antigo Nossa, canal pequeno é complicado né véi, é depressão, às vezes bate umas 100 metros unhas E estamos então em mais um episódio de que classe vai ser A série onde vocês comentam uma classe de code ridícula aí nos comentários E a classe mais bizarra eu trago no próximo vídeo tentando jogar bem com ela Você só tem que colocar uma classe bem ruim, mas ruim mesmo Mas é assim, pra superar a ruindade eu tenho que tentar gravar do jeito que vocês mandam aí nos comentários pra mim Então nesse episódio aqui vocês já vê como funciona o negócio É só você colocar aí nos comentários o code que você quer, a classe que você quer e o modo de jogo Code, classe, modo de jogo Code, classe, modo de jogo Não esqueçam disso, que sempre tem alguém que esquece alguma coisa E muito bem, a classe de hoje vai ser do Matheus Henrique Silva O louco colocou logo o nome inteiro pra poder mandar profissionalidade Então vamos lá, o Matheus mandou o seguinte Arma primária Dragon 9 com a COG e silenciador Já avisei que vai dar merda isso Arma secundária MP412 nas duas mãos, esqueci o nome, que é o Akimbo né Granada não letal C4 Todo dia tem uma merda Granada não letal Tá, não se confundiu aqui E MP Perk 1, Extreme Conditioning Perk 2, Stead Eye E perk 3, Stalker E os Streaks são os Streaks de suporte Os três primeiros Então, vamos mostrar aqui ó A classe já está feita, certo? Temos aqui Dragon 9, MP, não sei o que Tudo Só que tem um pequeno probleminha aí, o Matheus Os dois palito né Na verdade alguns probleminhas O primeiro né, como vocês podem ver O Matheus ele não falou qual COD que era Mas já que o último que esse BS era no MW3 Eu imaginei que esse seria também né Ele falou que queria Stead Eye no perk 2 E Stalker no perk 3 Só que o Stead Eye e o Stalker, os dois são perk 3 Então eu coloquei o Stead Eye Que foi o que ele pediu ali na ordem dos três Então eu peguei esse E o segundo deixei o primeiro mesmo né E aqui só um aviso né Não é um erro, mas é só um aviso Não tem como usar os três primeiros de suporte Tá, vocês vão ver aqui ó Eu vou colocar aqui ó Primeiro Aí eu coloquei o segundo Aí esses dois é o mesmo ponto do segundo Então o terceiro tem que ser esse aqui Sacou? Mas beleza, tá tranquilo O Death Trigger eu coloquei o Duel e Stead mesmo E ele também não colocou o modo de jogo Então, sempre que vocês não colocarem o modo de jogo Eu vou no TDM mesmo Mas, essa é a regra tá pessoal COD, classe, modo de jogo COD, classe, modo de jogo Tá entendendo velho? Então vambora Team Death Match Vamos ver se eu consigo jogar bem Com essa Dragon 9 de Akog Véi Meu Deus do céu Isto é sacanagem Nossa senhora Põe esse cara no... Meu Deus Que... Que... Que microfone era esse cara? Misericórdia Aí Vambora Abaixar um pouquinho de volume aqui no headset Beleza Estamos bem Estamos bem Estamos bem Estamos equipados Com uma Dragon 9 silenciada Velho Isso aqui vai ser um sofrimento Pelo menos ela não é bolt action Ó Ai, ai Isso Felipe Tá jogando no PS4 mesmo Seu ridículo Boa Boa Padronizado Padronizado Isso aí Vamos que vamos Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Boa Dragon 9 representando Na secundária é o que mesmo? Beleza Tranquilo 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 Opa 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 Meu querido Se você tá me ignorando assim Eu fico até magoado Se você me ignora desse jeito Olha, eu acho que está funcionando Essa classe aqui O que é ótimo Ai, 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 véi Ainda bem que o streak aqui é suporte Já tem o cara aqui descendo Carpacketzão Bolado Arrancou logo um aviãozinho, ó Top Eita, já tem cara Eita, olha o time Cadê? Ô caramba Isso é louco, véi Caramba, esse reloading aqui Tá pra acabar a vida, hein Vambora Vambora, vambora Cadê? Aqui, ó Aqui vai vim Aqui vai vim Aqui vai vim Aqui foi por fora Guiado Meu querido Boa Ó o cara cortando aí, véi Puts, grila Já adicionaram o EV Então não vou nem ligar o meu ainda Já tomo esse aqui, ó Chamando um counter Muito bem Lá embaixo, lá embaixo Já foi, já foi Não foi aqui Tem um cara aqui do lado Aqui, ó Boa Vamos chamar o EV também nosso A regra aqui também Uma regra bem clara, tá? Eu não posso pegar arma do chão Tem que ficar só com a arma de vocês Tipo, se eu não tiver scavenger Problema meu O bagulho é doido mesmo Ai, ai, ai Não, 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 não Não, não Me deixa Ai, bosta Esqueci que eu tô de C4 Não, 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 não Dá pra fazer o... Ah, Felipe, pelo amor de Deus O que que eu fiz, velho? Eu me matei? O que aconteceu? Ou ele me matou? Nossa Ah, velho Eu não sei jogar de C4, cara Eu não sei jogar de C4 Eu sou uma decepção Ai, velho Ah, mano C4 não, velho Mas Era melhor ter deixado troco em knife Do que C4, vagabundo Caramba Era melhor ter deixado troco em knife Que C4 Vai da merda 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 O outro ali mongou Esse da frente aqui nem viu, mano Ó, gostei Sem turret Vamos deixar qualquer cantinho aqui Só pra dar um grau, né Opa Opa Aí, aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bacana Se aparecer alguém aí Ela já desce o míssil em cima Se bem que o time O time de lá tá até ruimzinho, né, velho Então Não sei se eles vão nem conseguir esse trick É porque Na verdade, tamo ganhando Porque tem um cara do time aqui Que tá insano Ai, que merda Tem um cara aqui insano, ó 20 barra 3 O cara tá fazendo o placarzinho do dia aí, ó Acabaram de matar o nosso Jugger Tem um cara ali Muito bem Tem um cara aqui Sai aí, viado Caramba Tem cara em cima Eu odeio o C4 Definitivamente Toma facada Ai, ai, ai Não, 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 velho Sempre tem que ser na hora Que eu tô recarregando Inacreditável Mas vou dizer Que a Drago 9 silenciada Tá melhor do que eu imaginava, viu Vou usar um pouquinho Essa outra arma aqui Só pra dizer que eu não usei Ô, valeu, seu turret Representou o batalhão agora Ó Boa Pelo menos sai a Kimbo, cara Se ela tivesse Se ela tivesse sozinha Ah, bosta Aí que eu não Que eu não ia conseguir mesmo, velho Eu não sei jogar de revólver Vou deixar isso bem claro Dica pros próximos aí Eu acho que eu já até falei isso Em um QCVS mais antigo Revólver é o meu ponto fraco, velho Mesmo Tem um cara ali, né Tem um cara ali Aqui também Beleza Manda essa 12 pra sua vala, viado Nem pensar, tá maluco Recarrega com calma Com sapiência Tranquilidade Tem um cara ali Vai Sem recoil Ah, véi Que recoilzinho malandro, cara Vai acabar Vai acabar Vai acabar, ó De quem é a final? Não, é dele Certeza Certeza Que não tinha jeito Eu ia tentar pegar a final, mano Mas Predator é Predator, né, véi Ah, tá aí, cara Resultado final 14 barra 8 é Mais ou menos, né Não é aquela coisa assim também Mas perto de uns perrengues Que a gente já passou nessa série Tá de bom tamanho Bom tamanho mesmo Galera, eu acho que é basicamente isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, cara Sua classe Quem sabe no próximo vídeo Eu posso trazer ela É qualquer COD que você quiser Classe que você quiser Modo de jogo que você quiser Repetindo, tá Eu só não posso trazer Call of Duty Ghosts E Black Ops 3 Porque eu não tenho esse COD aqui na minha coleção De resto O que vocês quiserem, velho World at War World War 2 Modern Affair 3 2 Black Ops 1 Mano, o que vocês quiserem Bio 2 Sei lá, mano Quem manda é vocês Coloca aí nos comentários A mais insana Eu vou trazer aqui no canal Ou até a que mais tiver like aí Pela galera aí Que for dando like aí no comentário Beleza? Galera, aqui é o Felipe da edição Beleza? Que eu apareço de vez em quando, né? Que eu tô editando Vejo que eu fiz algum BO Alguma merda no vídeo E acabo preenchendo aqui Nessa telinha branca e preto Galera Só dizendo aqui, né? Eu fiquei meio perdido Acabei até esquecendo de comentar, né? Fiquei perdido nos dias aqui e tudo Mas provavelmente esse é o último vídeo Que eu vou trazer antes do Natal Beleza? Então, antes de encerrar o vídeo aí direito Eu só gostaria de dizer pra vocês Mandar aí, pô Feliz Natal pra vocês, beleza? Vocês aproveitem bem aí Essa transição do dia 24 pro dia 25 Aí com suas famílias e tudo mais Geralmente Natal e Ano Novo É esse tempo aí Que a família se junta e tudo Então aproveita isso Pra poder aproveitar Brincar aí com todo mundo Tranquilo Conversar com todo mundo Se você não vai passar Vai passar sozinho o Natal Então só com a família aí Em casa mesmo Pelo menos manda uma mensagenzinha Não esquece de desejar um Feliz Natal pro pessoal Assim como eu desejo um Feliz Natal pra vocês Beleza? Aproveitem bem aí E felicidades Não vou desejar um Ano Novo ainda Porque eu tenho praticamente certeza Que até o... Até 31 de dezembro Eu trago mais uns dois vídeos pra vocês aí ainda Beleza? Mas mesmo assim O Natal pelo menos Eu já desejo um bom Natal aí pra vocês Vou ficando por aqui pessoal Não peraí Eu não vou encerrar agora não Quem encerra é o Felipe do vídeo Falou Galera Eu vou ficando por aqui Basicamente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá o like aí Cara Não esquece de ativar o sininho Pra não perder as notificações Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso aí galera Valeu E fui